Vocês já ouviram falar no Dr. Matsumoro? Acho que é assim que se fala o nome dele. Ele diz o seguinte, ele fez um experimento com a água, ele é um cientista japonês, pesquisador e cientista, que era o seguinte, ele pegou ali a água e colocou ondas, vibrações positivas, enfim, muitas coisas, vamos dizer assim, agradáveis, palavras positivas, e ele fotografou com um microscópio para ver como que a água se portava. E aí o que aconteceu? A água, vamos dizer, ela tinha cristais lindos, em formatos, parecendo de pequenas gotículas de neve, bem bonitinho, sabe? Parecendo aqueles enfeitinhos de Natal que a gente coloca nas árvores, idêntico. Depois ele começou, vamos dizer, a falar palavras de ódio, de raiva, de rancor, coisas negativas, e ele percebeu que a água ficava disforme e não tinha imagem. Todo mundo aí já viu esse experimento, não é? Exatamente. Então, olha só, isso tudo é para provar que a nossa fala, a nossa palavra, a nossa vibração, ela também está emite em tudo aquilo que você coloca à mão, não é? Então, olha só, meus queridos, que coisa interessante. De acordo com a física quântica, essa repetição sistêmica de pensamentos, sentimentos, músicas e palavras, ela cria, né, vamos dizer assim, meios propícios que podem facilitar a concretização e a mentalização, podem fazer com que você, consequentemente, viva a sua realidade. Então, olha só, quando você coloca ali na água, aquela água, vamos dizer, colocou alegria, você está tomando a alegria, você está o quê? O tempo todo se energizando, palavra tem poder, sabemos disso. Então, quando você coloca ânimo, você está o quê? Tomando ânimo. Quando você coloca uma afirmação positiva, aquela água, ela está o quê? Fazendo com que você se torne uma pessoa positiva. Lembra o que eu contei para vocês? A questão financeira, naquele momento, e vamos dizer, eu atraía não tantas coisas como eu gostaria, mas depois eu comecei a perceber que era o fato que eu tomava água por tomar, mas não mentalizava. E na questão da saúde, o negócio também era dessa forma. Não andava do jeito que eu queria, porém aconteciam algumas coisas. Mas aí eu fui analisar o meu erro, eu não me concentrava, eu só fazia por fazer. Aí é que está o problema. Já se está nessa situação, então se esse for seu erro, a partir de agora você não faça. Então, o que você vai fazer com essa questão da água? Você vai pegar, pode ser uma garrafinha, pode ser um copo com água, e você vai fazer o seguinte, o que é que você quer resolver na tua vida? Por exemplo, eu quero resolver determinado, como eu vou pagar determinada conta? Você toma um copo com água, antes de dar uma goladazinha na sua aguinha, e fica mentalizando, como que eu vou resolver essa questão? Como que eu vou resolver isso? Vá dormir, não tome todo não, deixe um pouquinho. Outro dia, pela manhã, você vai e dá mais uma goladinha. E com uma outra afirmação. Hoje eu tenho a resposta, aí você diz, do problema tal, que você quer resolver. Você entendeu o que você vai fazer? Quando você se concentra, você coloca o teu subconsciente, as coisas vêm. As respostas aparecem. A água tem ali, vamos dizer, desde a época de Jesus, significa o que? A pureza, a limpeza. Então você está limpando, você está colocando algo bom dentro de você, e algo neutro que vai pegar a tua energia. Então se tu está colocando essa energia, as coisas começam a fluir. Então meus queridos, é muito importante que vocês se concentrem no que eu vou falar para você agora. Você está precisando de mudar a tua vibração, você está querendo simplesmente fazer o que? Rodrigo, eu quero sair da depressão. Tome uma água, coloque ali, escreva uma frase que você está saindo da depressão. Coloque coisas legais, coloque afirmações positivas. E beba dessa água e vá mentalizando. Enquanto a água, você está sentindo a água descer, pela sua garganta, vai sentindo, e você vai falando aquela mentalização. Eu me sinto em paz, o mundo está em paz, e todas as coisas estão fluindo para mim. Vai fazendo isso. Vamos fazer isso durante essa semana. Essa semana eu quero que você tome a sua água todos os dias. Mas mentalizando o que? Coisas positivas. É dinheiro? Então você vai fazer o seguinte. Quando você estiver mentalizando, quando você estiver tomando a sua água, dando um gole de água, você vai falar o que? Mentalmente, você vai falar com a sua voz da mente, o seguinte. Eu estou atraindo o melhor para a minha vida. Tudo o que eu peço, eu recebo. Tudo o que eu peço de bom, eu recebo. Começa a fazer isso. Para dormir, quando você for dormir, você vai repetir uma frase daquilo que você quer que seja resolvido. O que é? Eu quero, vamos dizer, resolver um problema financeiro. Mas vá dando a sua golada devagarzinho e deixe o restante para você tomar no outro dia. Entenderam, meus queridos? Faça isso e eu quero ver os resultados. O exercício para a semana, vamos lá, deixa seu like aqui. Meus queridos, é muito importante. Quero ver o seu like aqui nesse vídeo. Então, para que você possa atrair o que eu estou te dizendo, eu quero que você comece a fazer isso. Vamos combinar esse resultado? Você tem sete dias. Veja que as pessoas fizeram isso aqui na semana passada e já tiveram resultados. Por que você não tenta? Custa nada. Isso não tem nada de simpatia, não tem nada de, vamos dizer, de algo que vá atrapalhar a sua fé. Pelo contrário, isso simplesmente são técnicas utilizadas por várias pessoas e que ao longo dos anos, e vamos dizer assim, vem sendo passado de informação em formação. Porém, o resultado é esse. É você prosperar.